Bênção do Beato Donizete, compadre Aguinaldo José. Uma história do folclore europeu relata que há muitos anos um rapaz e uma moça se apaixonaram e resolveram se casar. Dinheiro eles não tinham, mas nenhum deles ligava para isso. A confiança mútua era a esperança de um belo futuro, desde que tivessem um ao outro. Assim marcaram a data para se unirem corpo e alma. Mas antes do casamento, a moça fez um pedido ao noivo. Eu não posso nem imaginar que um dia possamos nos separar. Mas com o tempo, pode ser que um se canse do outro ou que você se aborreça e me mande de volta para a casa de meus pais. Então me prometa, se um dia isso acontecer, você me deixará levar comigo o bem mais precioso que eu tiver naquela ocasião. O noivo riu e considerou aquilo uma bovagem. Entretanto, a moça não ficou satisfeita enquanto ele não fez a promessa por escrito e assinou. E aí eles se casaram. Decididos a melhorar de vida, ambos trabalharam muito e foram recompensados. Cada novo sucesso os fazia mais determinados a sair da pobreza e trabalhavam ainda mais. Após algum tempo, o casal prosperou. Os dois conquistaram uma situação estável e cada vez mais confortável. E finalmente ficaram ricos, mudaram-se para uma ampla casa, fizeram novos amigos e cercaram-se dos prazeres da riqueza. Certo dia, enquanto preparavam uma festa para amigos importantes, discutiram sobre uma bobagem qualquer e começaram a levantar a voz, a gritar. E chegaram às inevitáveis acusações. Você não liga para mim? gritou o marido. Só pensa em você, nas suas roupas, nas suas joias. Pegue o que achar mais precioso, como prometi, e volte para a casa dos seus pais. Eu não quero mais você aqui. Não há motivo para continuarmos juntos. A mulher ficou pálida. E encarou-o com um olhar magoado, como se acabasse de descobrir algo nunca suspeitado. Muito bem, disse ela baixinho. Quero mesmo ir embora. Vamos ficar juntos esta noite para receber os amigos, já que eles foram convidados para este jantar. E amanhã eu volto para a casa dos meus pais. E ele concordou. A noite chegou e começou a festa com todo o luxo e a fartura que a riqueza permitia. Na alta madrugada, o marido dormiu exausto. Ela então fez com que o levassem com cuidado para a casa dos pais dela e o pusessem na cama, lá na casa dos pais dela. Quando ele acordou na manhã seguinte, ele não entendeu o que tinha acontecido. Não sabia onde estava. E ao sentar-se na cama para olhar em volta, a mulher aproximou-se e disse com carinho. Querido, você prometeu que se um dia me mandasse embora, eu poderia levar comigo o bem mais precioso que tivesse naquele momento. Pois bem, você é e sempre será o meu bem mais precioso. Quero você mais que tudo na vida. Mais que todas as joias que eu tenho, mais que todos os bens que eu possuo, nem a morte vai nos separar. E eles se envolveram num forte abraço de ternura e voltaram para casa mais apaixonados do que nunca. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes o egoísmo nos turva a visão, nos faz ver as coisas de forma distorcida. Faz-nos esquecer os verdadeiros valores da vida, buscar coisas que têm valor relativo e passageiro. Como esse casal, quando eles eram pobres, viviam no amor, viviam na união, mas depois em que ficaram ricos, eles foram se separando gradativamente. Qual é o seu bem mais precioso? O que você faz para conservar o seu bem mais precioso? Se você é uma pessoa egoísta, o que você tem feito para deixar de ser egoísta? Aprenda dessa história. O bem mais precioso não é aquilo que a gente tem em casa, não é a nossa casa em si, o nosso carro, a nossa joia, o nosso dinheiro. O bem mais precioso são as pessoas que nós amamos. Os filhos, o esposo, a esposa, o pai, a mãe. Como nessa história, valorize as pessoas, ame as pessoas, perdoe as pessoas e coloque esse bem mais precioso que você tem perto de você, cada vez mais no profundo da sua vida. Fazendo de tudo para que essa pessoa seja feliz. Oremos, bendito sois Senhor, Deus Todo-Poderoso, que vos dignastes abençoar-nos em Cristo, água viva de nossa salvação, e nos reformar interiormente. Concedem-nos, junto com a aspersão e o uso desta água, renovar a juventude de nossa alma e sempre poder caminhar na vida, pela graça do Espírito Santo. Por Cristo, nosso Senhor, amém. Ó Deus, que ornastes a vida do Beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e a devoção à Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedem-nos a graça de que tanto precisamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Ele é potente, Pai, periferente e santo, decente-vos, Mãe de Deus, Senhor. Amém.